Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar mais uma linda edição da nossa revista AutoSport, a edição de agosto de 2003, edição de número 459, AutoSport, agosto de 2003. Sedãs médios, Brigadura, nas pistas e nas lojas, Líder Corolla, Desafia, Vecta, Civic, Fox, Maré e Bora. Olha que comparativo incrível, Corolla, Vecta, Civic, Fox, Maré e Bora. E aí, qual desses vocês gostam mais? Fordlândia, 3.500 km em busca da cidade que a Ford esqueceu na Amazônia. História incrível, né? Exclusivo, aceleramos o cupi Chrysler Crossfire. Novo Astra, BMW Series 6, Citroën C3 e Corvette 50 anos. Venda proibida, exemplar de assinante. Vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui apresentar e eternizar mais algumas páginas, mais uma linda edição da nossa AutoSport. Aqui, propaganda aqui da Pajero, que é algo mais fake que essa foto. Bacana demais, né? AutoSport, agosto de 2003, ano 39, edição de número 459. Aqui, sumaram a propaganda da Kia. Combustivo, reportagem aqui, a carta do editor Marcos Vinícius Gasques. Muito legal. Painel do Astra, restou apenas o nome. Ai, que interessante. O Bugatti Veyron, o Astra aqui, esse aqui é o Vecta GT, né? Lindo demais. A volta do Série 6, a propaganda aqui do Frontier. Velocidade máxima, painel. Mais painel, interior revelado. Gol de placa, 4 milhões de vendas. Olha que bacana. Os nacionais no Clube do Milhão. Fusca, Corsa, Uno e Corseu. Sensacional, né? Aqui, o Fiesta, o Merchanzinho. Longa duração, esse Porsche que lindo. Super esportivo, espaçoso. O que vem por aí, saindo do forno. Olha o Fox. Aqui, mais notícias de bastidores. O Fit A doblou. Deu um branco no nome aqui. Versão dietética. Mais constante aí. Que interessante. O Citroën C3. O Merchanzinho do Land Rover. A Ford que não está no mapa. Olha que legal. É a cidade que Henry Ford criou no Brasil para poder extrair a borracha para os pneus, né? Na NEC de 20, Henry Ford idealizou uma cidade no meio da selva amazônica para produzir o látex, matéria-prima da fabricação de pneus. Nós tomamos o rumo da transamazônica e fomos conferir o que restou desta iniciativa. história sensacional. Barmeçaria Fordlandia. Aqui, barbearia Fordlandia. Os motores ainda. Está tudo lá ainda. Uma C10. Olha que bacana. Linha de rede de esgoto. Aqui, o logo da Ford. O hidrante. Sensacional. Quanta história, né? Estilo que virou sucata. Cadeira de época. Tem formas arrojadas. Signos, lanche. Tenho vontade de conhecer este lugar. Conhecer um pouco desta história. Deve ser muito legal. Uma pena que não durou muito pouco. Eu não vou lembrar o quanto tempo. Eu não vou ler a matéria para não prolongar o vídeo. Mas é uma história muito, muito bacana. Da Ford à Fordlandia. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Olha que matéria bacana. Poderia ser refeita de novo esta matéria. Bem legal, hein? A Transamazônica. Rodar. Ver como estão estas estradas nos dias atuais. Sensacional. Sob fogo cruzado. Olha que legal. Auto esporte foi até a Alemanha acelerar com muita satisfação. O primeiro Roadster da Kaiser feito na Europa com vários componentes Mercedes. Sensacional. A Corolla bate rivais na pista e nas lojas. Aí que interessante o comparativo. Matéria de capa. Um ano após a restilização o sedã da Toyota vende mais que os rivais juntos. No teste ele foi o mais rápido do ser teto. Mas o Fox tem a melhor conjunto. Bem bacana. O Corolla sempre foi bem nesses comparativos, né? Olha o Bora. Muito bonito. Vectran. Eu adoro. Uma aranha. Mola no meu coração. Sou fã demais desse carro. E o Corolla. Aqui um clássico, né? O Civic também. Nessa época ele não tinha esse ar tão esportivo mas é um baita de um carro. Bem bacana. Aqui o acabamento interior. Os números do teste. Bem legal. Bem legal mesmo. Linda essa foto aqui, né? Tá aí, ó. Bem legal. Das pranchetas para as ruas, aí, ó. Impressões. Linha GM 2004. Esse Cadillac, que bacana. Esses carros conceitos que nunca vieram, né? O Hammer. O Corvette é lindo. O Pontique GTO. Série 3 volta a ser símbolo de status. Conforto automático, aí, ó. Esse carro é muito bom. A opção de câmbio chega à versão 2.0 do Guia. Do Fox Hat. De 130 cavalos depois do sedã. Bem legal, né? O Leopardo está fora da jaula. Os projetistas da Honda inspiram-se no felino para projetar a sétima geração do Accord. O modelo ganhou o desenho mais agressivo, mas o preço subiu muito. Interessantíssimo, né? Volkswagen Polo Sedan 1.6 versus Fiat Siena 1.8. O Polo 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 Siena 1.8. E aqui o Volkswagen Golf versus Peugeot. 307. Cara, sou muito fã do Golf. O Golf é lindo demais. Sobrou para elas. Minivans, Perus, têm sido as principais vítimas da chegada do mercado da export. Meriva, C3 e Fit. Consumidor, porém, vende vários segmentos. Olha que interessante. O mercado de SUV começando a florar no Brasil, né? Apesar deles serem mini SUVs, né? 1.0 ainda é o rei. Na época, 1.0 vendia demais nos inícios dos anos 2000, né? Descendo a ladeira. Carros de luxo. Olha que bacana. Suave tempero esportivo. Seu bolso. Ford Ka 1.6. É interessante. Volkswagen Paraty 1.0.16 válvula. Os preços aqui, ó. Fit Maré a turba. Olha que lindo. Sensacional esse carro. Entendo o bicombustível aqui. A discussão como que era o carro flex, né? O carro flex estava começando nessa época. Em 2004 foi mais forte. Em 2005 foi o boom dos carros bicombustíveis, né? Proteção transparente. Serviços, né? Defenda-se. O correio. Aqui, ó. As mensagens e comentários dos leitores referentes às matérias das edições anteriores. Muito legal, né? Montanha Russa Rural. Olha esses caminhões aqui do Rally Paris Dakar. Sempre muito legal também. Olha a Bia Figueiredo, novinha. Que legal. Bia quer provar que uma mulher pode lutar por vitórias. Olha o Felipe Massa também. Na Sauber ainda, né? Bem bacana. Depois ele foi ser piloto de teste da Ferrari. Depois ele virou piloto da Ferrari. Quase campeão. Injustamente não foi campeão em 2008. Enfim. História para outra rodada. Ajuda em Família. Turbo em Cheque. Bacana. Os modelos mais vendidos. As marcas mais vendidas. GM lidera. Sobe e desce do mercado. A tabela de preços nacionais e importados. Preços novos. Importados premium. Autosport de 84, Autosport de 92. Olha que legal, ó. Linda essa capa, né? A nova estrela da Fiat. O Uno. Que legal também. Essa Lamborghini na capa aqui de 92. Tá aí. Bacana demais, ó. Mais uma edição apresentada e eternizada. Espero que tenham gostado do vídeo. E se gostaram, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário. Se caso aqui não lê alguma matéria que eu passei muito rápido, é só entrar em contato comigo pelo Instagram, arroba a garagem do Chico, que eu tiro uma foto e envio com o maior prazer. E muito obrigado a todos aqueles que estão acompanhando essa saga. Um grande abraço, então. Muito obrigado. Valeu.